Olá, bem-vindos novamente ao canal. O plano de hoje é mostrar-vos como está a nossa tela do Diamond Art Club. Ela está ao contrário, ok? Porque eu já não lembrava o que é que era trabalhar uma tela assim tão grande e então resolvi começar por baixo, mas basicamente a parte que ainda está para fazer, deixou cair aqui pelo lado da mesa, está bem? E queria-vos mostrar também como ela está a ficar, está bem? Esta parte já está praticamente feita, ainda não vou a meio, está bem? Depois no final nós mostramos mais ou menos como é que ela está a ficar em relação ao tamanho por inteiro. Descobri que isto dá imenso jeito, aqueles autocolantes que eles têm a dizer quais são os símbolos e as cores, eu prefiro ter isto assim para ir vendo os símbolos do que propriamente estar a olhar para a tabela, isto porque os frascos onde eu guardo as cores não dava para colar o símbolo todo, está bem? E assim prefiro ir me guiando por aqui. Aproveito também para vos mostrar um acessório que eu mandei vir por curiosidade para pegar nas pecinhas, mas antes queria-vos dar o feedback da qualidade da tela. Esta é das melhores telas que eu já trabalhei até hoje, ok? Seja pela qualidade da cola, pelo espaço que tem os símbolos para a colocação das pedras, é fantástica e não dá trabalho a fazer, ok? Eu já trabalhei com telas que me deram imenso trabalho a fazer por causa da qualidade da cola. Por exemplo, eu tive uma tela em que a trabalhar bastava-me pousar a mão em cima das pedras que já estavam feitas para as pedras deslizarem e era também pôr de glue, ok? O facto de ser pôr de glue ou a cola colocada diretamente na tela não significa que todas tenham a mesma qualidade. Isto também é igual para as ceras, para as canetas, para os tabuleiros, tudo, está bem? Eu não estava à espera de nada diferente, tendo em conta o valor que eu paguei e as cores são extraordinárias, está bem? Eu acho que nenhuma imagem que se possa mostrar vai fazer justiça às cores, ok? E agora vamos ao acessório que eu descobri, que é esta caneta que chegou assim, uma caixinha e eu acho que já vi destas canetas principalmente quando vamos arranjar as unhas para pegar naquelas pecinhas quando fazem arte nas unhas. Acho que já vi isto, bem, isto veio assim, traz uma coisinha que era para segurar dentro da caixa e depois traz estas esponjas, está colado, ok? Ok, supostamente isto serve, vou só colocar isto aqui para o lado, ok? Isto serve para colocar as peças, mas a ponta não é nada fina, ok? É romba e não parece que isto vá... Bem, mas a outra ponta, pois tem uma pontinha muito fininha e nada tem a ver com esta, ok? Estas, as pontas das canetas são tipo três vezes maior do que esta, portanto eu acho que para isto não dá, mas posso experimentar, na terceira também não é por aí. Ver se alguma coisa vai daqui, mas pronto, vamos para a ponta que supostamente foi a que me levou a ir buscar isto. Comprar isto, nós estamos sempre à espera ou à procura de algo que nos ajude a fazer, não é? Então vamos lá, o símbolo é este que é o quadrado, que é o 32, vamos lá, 32. Eu vou andar à procura de um suporte para colocar as canetas, porque elas rolam, então queria um suportezinho para as colocar. Claro, se vocês souberem onde há algum, por favor digam-me nos comentários, está bem? Porque tenho algum receio que às vezes após aulas, que elas rolem, que possam cair no chão e partir, ok? Então vá, bora lá. Vamos lá ver se isto resulta. Estamos juntos. Ok? Pegou na pedra. Ok. Vamos lá experimentar outra. Vou fazer a minha opinião já. É assim. Não é tão fácil controlarem as peças, ok? Quando as querem pegar. Ela desliza, ok? E o que é que faz? Faz que ao colocar na tela, a posição possa não ficar tão bem. E... Larga resíduos. Eu sei que a cera também... Estas ceras também largam, mas o que esta deixa não é algo que vocês... Quando deixa pela cera por norma é um bocadinho, ou seja, vocês fazem assim e fica. Isto parece que deixa a pedra baça. Não sei se estão a ouvir. Eu digo que ele insiste em aparecer em todos os vídeos, nem que seja só a voz. Vendi. A gente já vai. Está bem? Vamos ter que arranjar a forma de meter, nem que seja uma foto dele. Para vocês verem quem é que é o resmungão mimado cá da casa. Mas pronto, voltando ao assunto da caneta. Eu vou tentar... Como ela não está certa, eu vou tentar com um x-acto e sem cortar meio dedo. Vou puxar de fazer aqui em cima destes, para não cair coisas aqui para cima da tela. Ok, vamos tentar só endireitar. Pode ser... Vamos tentar ver se conseguimos fazer com que isto resulte. Porque a ideia até me parece boa. Pode ser que... Isto funciona. Vamos embora lá. Vou tentar mais uma. Ok. Deixa a marca... Ok. Assim, não é mal de todo. Eu se calhar estou a ser... Muito picuinhas. Mas funciona. Ok. Funciona. E isso, às vezes, faz a diferença... Quando... Pois. Funciona. Ok. Mas não é propriamente a caneta a que eu vou recorrer. Isto porquê? Porque eu com uma destas... Ou até uma destas. Atenção. Ok. Mesmo com estas. Que é o que vai no kit. Quando a pedra... Quando vocês ao colocar a pedra... A pedra não está no sítio certo... Facilmente com esta ponta... Vocês conseguem arranjar. Não têm que andar a virar a caneta. Ok. E com esta... Se ela não fica bem colocada... Vocês têm que a virar. Não têm hipótese. De outra forma... Vocês vão estar a pressionar num pedaço de cera. Ok. Não têm outra hipótese. Mas... Para... Se vocês gostam... E se também quiserem experimentar... Para uma altura... Que não queiram andar com... Que levem o trabalho para algum lado... E não queiram andar com... Com ceras... Com outras coisas... Isto faz o efeito. Não é por aí. Tenham atenção... É aos resíduos... Principalmente que ficam... Porque eu noto que fica... Para cada pedra está a ficar um bocadinho... Mas... Não é uma caneta... Que eu vou a buscar para trabalhar... Mas tinha muita curiosidade... Ela é lindíssima... Ok. E agora se experimentarmos deste lado... A ver se pega na alguma coisa... Já agora... Não é? Assim fininha... Vamos lá ver se resulta... Já agora... Espero que estejam todos bem... Está bem? Mantenham-se seguros... Desculpa... Ok... Desculpa... Então estou só a fazer aqui do lado... Para não marcar a tela... Está bem? Bem... A cera ficou lá dentro... Agora vamos lá ver... Se isto resulta... Oh... Olha... Pegou na pedrinha... Peraí que acabou esta cor... Vamos experimentar outra... Nunca pensei que com... Uma ponta tão fininha... A cera... Foi sem problemas... Mas nunca pensei que fosse... Que fosse pegar assim na pedra... Ora bem... Vamos fazer... O 16... Que é o Y... E ver... Assim mais algumas de seguida... Para ver se funciona... Ok... Malta... Isto resulta... Estou impressionada... Sinceramente... Eu acho que nestas canetas... A parte que era suposto... Resultar... Era esta... Mas a parte que eu estou a gostar... Mais é esta... Não sei se é por uma questão de hábito... Ou... Mas o que é certo... É que resulta... E às vezes nós temos... Aquelas pedrinhas... Que queremos colocar... Com um bocadinho mais de precisão... É uma solução... Ok... Eu vou... Meter no link a descrição... Eu comprei estas na Amazon... Vejam na descrição o link... Até para acederem ao valor... Comprei... Vinha um pack de duas... Ok... A outra infelizmente... Elas até vinham bem acondicionadas... Mas a outra... Infelizmente... Vinha com a caixa... Vinha partida... Está bem? Por isso é que eu... Só estou aqui a mostrar uma... O Benji também concorda... Não sei se estão a ver... Olhem... Sinceramente... É um acessório diferente... Sim... Não faz falta... Ok... Não é daqueles acessórios... Que sim... Precisam mesmo disto... Mas é daqueles acessórios... Que... Às vezes é engraçado... Desafirmente... Há coisas diferentes... Principalmente... Para este tipo de arte... Há tanta coisa... Que nós vemos... E pensamos... Que até possa facilitar o trabalho... E... Gosto bastante... Pronto... Queria-vos... Só deixar com... Com... Estas imagens da tela... E com... Este novo acessório... Ok... Posso-vos mostrar ao vivo... Em direto e acordo... O que é que acontece... Quando há um acidente... Oh meu Deus... Não quero nenhuma paixão... Não... Não quero nenhuma paixão... Ok... Isto acontece... Está bem... Não se preocupem... Infelizmente... Comigo acontece mais do que uma vez... E não é por isso que eu desisto... Ok... O meu marido está-se a rir... Mas pronto... Já está tudo apanhado... Acontece... Não se preocupem... E mesmo que caia alguma peça ao chão... Nunca se esqueçam... Traz sempre... Peças a mais... Está bem... Não precisam de... Ficar desesperados... Porque uma peça... Possa ter caído ao chão... Está bem... Há sempre uma margem de peças... Que traz a mais... Cada tela... Está bem... Pronto... Queria-vos apenas deixar então... Com imagens do ponto de situação desta tela... E... Podem ver no... No Instagram... Que já está... Que já está terminada... Hum... Queria também... Pedir-vos para subscreverem o canal... Ok... Deixarem o... O vosso like... Para... Para tentarmos dinamizar mais... E trazer mais coisas... E... E deixem nos comentários... Ok... Sugestões... Se gostaram... Se não gostaram... Que tipo de vídeos... É que preferem... Para nós também... Tentarmos ir mais de encontro... Àquilo que vocês querem... Ou que... Que precisam... Está bem... Hum... Espero ver-vos num próximo vídeo... Ok... Bons trabalhos... E mantenham-se seguros... Ok... Tchau... 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 Tchau...